TUMBALACATUMBA TUMBATA Quando o relógio bate às três, todas as caveiras imitam chinês TUMBALACATUMBA TUMBATA Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram retrato TUMBALACATUMBA TUMBATA Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras apertam os cintos TUMBALACATUMBA TUMBATA TUMBALACATUMBA TUMBATA Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras jogam xadrez TUMBALACATUMBA TUMBATA